Eu, João Gordo, meu amigo Marinho 13, estamos de volta. Eu tô de volta? Ele não. Eu não. É a estreia sua. A volta dos que não foram. É, eu tô de volta, cara, depois de um maior tempo aqui com o Tic nervioso, cara. Toda terça-feira, às 23h59 da noite. Estreia essa, dia 26. Dia 26 agora, meu programa especialista em som antigo vintage, cara. Som esquisito que você nunca ouviu, cara. Tcha-tcha-tcha da Alemanha. Mambo. Mambo do Japão, cara. Rock'n'Roll da casa do cacete, cara. Beatles da Rússia. Cara, coisa que você nunca viu. Propaganda antiga. TV antiga. TV antiga. Perdiz no espaço, Ultraman, Ultraceven. Um monte de coisa que nós vamos falar aqui e você vai gostar pra caramba. E é pros tiozinhos. É um programa de tiozinho. Os velhos vão ter saudosismo. Sim. E os moleques vão pirar porque é muito louco. Os sons do bolo. É som muito louco, cara. Você vai curtir. Então não perca. Por favor.